Novo auxílio emergencial de R$ 1.000 é aprovado. Veja quem terá direito de receber o novo auxílio emergencial em 2023. Olá, meus amigos aposentados. Olá, minhas amigas pensionistas do INSS. Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui hoje com as principais informações direto de Brasília para você que é beneficiário da Previdência Social, para você que faz parte e recebe benefícios do INSS. Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa acaba de sair e o novo auxílio emergencial, sim, foi aprovado. Vamos ter pessoas recebendo esses benefícios de até R$ 1.000 e você vai poder acompanhar aqui comigo quem terá direito de receber o novo auxílio emergencial. A gente sabe que quando deu a crise sanitária, lá em 2020, o governo federal havia disponibilizado o auxílio emergencial de R$ 1.000, aliás, o auxílio emergencial no valor de R$ 600 lá na época e aposentados e pensionistas do INSS não tiveram direito de receber o auxílio lá naquela época. Mas agora o novo auxílio emergencial de R$ 1.000 foi criado, foi aprovado e os aposentados podem sim ter direito de receber. Mas, obviamente, não são todos os beneficiários do INSS que vão receber, que vão ter direito a esse novo benefício. Por isso, eu convido você que é beneficiário do INSS que me acompanha todos os dias aqui a ficar comigo até o final dessa live que nós vamos acompanhar agora essa nova informação com informações direto de Brasília, com notícias direto do governo federal. E, obviamente, eu vou explicar tudo para você que é beneficiário que está me acompanhando neste exato momento. Vamos começar, então, o nosso boletim informativo de hoje. Eu quero começar já agradecendo a presença de cada um de vocês e, claro, fazendo um convite, você que é aposentado, pensionista, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal. É 100% gratuito e você recebe informações todos os dias sobre o seu benefício para se manter muito bem informado, tá? Quem me conhece aqui sabe que eu sempre mando um abraço para o pessoal também que comenta, que compartilha o vídeo, que deixa escrito qual que é a cidade de onde está nos acompanhando e, por isso, eu vou mandar um abraço aqui para a Vera Lúcia Ribeiro da cidade de Marabá, no Pará. Um abraço para a Vera Lúcia. Um abraço também para a Marlene Halpe da Silva. Ela mora em Santa Rosa do Sul. E Marcos Vinícius, de Cachoeiro, de Itapemirim, Espírito Santo. Um abraço para todos vocês que estão participando aqui nos comentários. Se você ainda não deixou o seu comentário, aproveita para comentar agora mesmo. Pessoal, vamos começar as informações. A primeira notícia que eu trago aqui é uma notícia muito importante. mudanças na Previdência Social. Isso vai afetar o seu benefício. E o INSS surpreende e cria nova forma de prova de vida para 2023. Uma mudança muito importante. E nós vamos começar a acompanhar nossa primeira notícia do vídeo a partir desse momento. Põe na tela. O governo federal anunciou uma nova mudança na prova de vida do INSS com o objetivo de facilitar o procedimento para os segurados. Em fevereiro desse ano, foram regulamentadas as novas diretrizes que transferem a responsabilidade da comprovação de vida para a Previdência Social. Não mais exigindo que os beneficiários compareçam pessoalmente às agências ou bancos. Olha que notícia boa. Como vocês já sabem, a prova de vida é obrigatória para aposentados e pensionistas, mas a exigência de locomoção gerava polêmicas e situações constrangedoras, como a tentativa de usar a digital de um aposentado falecido para manter o benefício. Agora, a comprovação será feita a partir do cruzamento de dados com bases governamentais, tornando o processo mais ágil e mais seguro, tirando a responsabilidade do aposentado e levando a responsabilidade para a própria Previdência. Uma novidade muito boa é a proposta de incluir o reconhecimento biométrico em transporte público como uma forma válida de prova de vida. Então, você que usa, faz uso e utiliza transporte público na sua cidade, vamos ter aí o reconhecimento biométrico e você acessando o transporte público já vai contar como prova de vida. O presidente do INSS atual, o Alessandro Stefanuto, afirmou que está em articulação com a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal para viabilizar essa opção de incluir o reconhecimento biométrico. Isso vai ajudar e facilitar demais. Com isso, o segurado poderá realizar sua prova de vida simplesmente ao passar por uma catraca de ônibus ou metrô com identificação biométrica. Vamos ver aqui como vai funcionar a nova prova de vida que vai reforçar a segurança nos benefícios. Põe na tela. A proposta de utilizar o transporte público como meio de comprovação de vida é uma inovação que visa facilitar a vida dos segurados, eliminando a necessidade de deslocamento e ampliando as opções disponíveis. Essa medida representa um avanço significativo, tornando o processo mais acessível e mais moderno. Além disso, com a simplificação da prova de vida, os beneficiários poderão dedicar mais tempo às suas atividades e desfrutar plenamente dos seus benefícios. Então agora, o INSS está sempre em busca de melhorias, está comprometido em proporcionar maior comodidade e eficiência aos segurados do INSS. Com essa nova medida, a própria Previdência, o próprio Instituto, espera aumentar a adesão à comprovação de vida e garantir o pagamento regular dos benefícios, evitando transtornos e desgastes para você que é aposentado. Ou seja, com o reconhecimento biométrico em transporte público, o INSS segue na vanguarda da inovação e do cuidado com o aposentado, garantindo que a Seguridade Social seja cada vez mais acessível e efetiva para todos. Ou seja, o aposentado, o pensionista, vai ter mais comodidade, não vai precisar sair de casa somente para fazer a comprovação de vida. O pessoal que utiliza transporte público, essa é uma notícia, sem dúvidas, muito importante, porque você acessando o transporte público, passando a catraca do ônibus, passando a catraca do metrô, já vai também contabilizar como prova de vida. Olha só que notícia espetacular, tomara que seja incluso mesmo, tomara que seja aprovada essa nova medida que vai beneficiar e ajudar muitas pessoas aqui no Brasil. Dando seguimento ao nosso boletim informativo, nós vamos para a principal informação do nosso vídeo de hoje. Eu sei que muitos de vocês estão no aguardo dessa notícia. Governo libera novas regras do novo auxílio emergencial, que vai pagar R$ 1.000,00 para os beneficiários. Vamos entender a partir de agora como vai funcionar? Põe na tela aí, editor. Desde a pandemia, os governos federais, estaduais e municipais têm criado formas de atender a população que sofre por causas naturais, seja por doença generalizada, chuvas, deslizamentos, entre outros. Para atender esse público que fica mais vulnerável, foi recentemente aprovado um novo auxílio emergencial, com parcela única de R$ 1.000,00. Anunciado pelo governo do estado do Acre, em março desse ano, foi publicado em 20 de julho o decreto que regulamenta o auxílio emergencial chamado de Auxílio do Bem. Então, essa nova medida é recente, foi publicada no dia 20 de julho de 2023 e o objetivo do novo auxílio do bem, o auxílio emergencial, segundo as informações do Poder Público, é de ajudar as famílias desabrigadas pela enchente lá do Rio Acre. Isso quando foi anunciado pelo estado do Acre. O projeto ainda vai contar com a parceria do município de Rio Branco, capital do estado do Acre. Preste atenção aqui, pessoal, porque esse benefício, obviamente, não vai ser destinado somente ao pessoal do Acre. Por isso que eu estou trazendo essa informação. Pode ser que o governo federal libere e faça aprovação dessa medida para todos os estados do Brasil. Alguns pontos bem interessantes e importantes sobre o funcionamento desse programa foram alterados, tá? Inicialmente, cada família recebia ajuda de R$ 300,00 em uma parcela única. Agora, essa mesma família terá acesso a R$ 1.000,00. Outro ponto importante é que no decreto publicado lá em março, tratando do auxílio emergencial, o governo pretendia contemplar 10 mil famílias, mas o número total foi reduzido para R$ 700,00, tá, pessoal? Então, presta atenção, quem vai receber o auxílio emergencial no Acre? Pessoal, você que é aposentado, você que é pensionista do Acre, quem vai poder receber? Põe na tela. Serão contemplados, por meio do auxílio emergencial pago pelo governo do Acre, o auxílio do bem, aqueles que foram lesionados pelas cheias no Rio Acre. Vale para oito cidades acrianas que tiveram situação de emergência ou estado de calamidade declarados. Mas é preciso estar atento, porque o governo somente beneficiará quem ficou desabrigado, tá? Quem ficou acomodado na casa de parentes ou amigos, não será contemplado, tá muito bem escrito, explícito aqui para vocês. Além disso, você que se encaixa nesses requisitos, você que infelizmente ficou desabrigado, a inscrição no auxílio emergencial, no auxílio do bem, ela vai ser automática por meio do cruzamento de dados das famílias acolhidas nos abrigos estadual e municipal com a base do Cade Único, tá? Então, olha só uma notícia boa. A gente teve um aumento, né? Dessa parcela que era de R$300,00, passará agora a ser R$1.000,00, tá? Comenta aqui se você aprova essa medida do governo federal. Com certeza é uma medida muito boa. Essas pessoas que ficaram infelizmente desabrigadas, com certeza precisam e merecem dessa ajuda extra aí que o governo vai estar disponibilizando, tá? Então, a gente espera também que essa medida seja aprovada para todos os outros estados, caso isso venha a acontecer também em mais algum lugar. A gente sempre espera que nunca aconteça com ninguém essas coisas, mas infelizmente são causas naturais, são coisas que acontecem. Então, se acontecer, a gente espera que o próprio governo federal, o próprio governo de cada estado aí esteja atento, esteja pronto para fazer a disponibilização para as famílias que ficam desabrigadas, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença e companhia de cada um de vocês, meus amigos, minhas amigas, obrigado mesmo. Já ajuda compartilhando essa live aqui para atingirmos mais pessoas cada vez mais. E muito obrigado de coração a todos vocês que ficaram até o final desse Boletim Informativo. Dá um abraço para todos vocês e nos vemos no próximo Boletim Informativo. Um beijão, um abraço e tchau, tchau! Fala, pessoal do canal Boletim INSS! Tudo bem com vocês? Gostaram da notícia? Pois é, se você tem margem, é aposentado, pensionista, BPC ou servidor, tá aí com receio de ir no banco, fazer o seu contrato de empréstimo consignado, tem medo que coloquem um seguro prestamista, tem medo de surpresas no meio do contrato, não se arrisque, tá aqui o nosso contato. Você, amigo fiel do Boletim INSS, chama agora a gente aqui, nós vamos dar aquele atendimento que você merece, liberar o seu dinheiro em parceria com o canal Consignado Inteligente. É um canal que vem atendendo muitos de vocês há muito tempo e agora tá aqui no Boletim INSS. É só chamar que a gente resolve o seu problema. Beleza? Aposentado, pensionista, servidor e BPC Loas. Tô esperando você. Um grande abraço!